Samsung Galaxy S23 Ultra ou Samsung Galaxy S23 FE, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria No Galaxy S23 Ultra, você vai encontrar uma bateria de 5.000 mAh. Já no Galaxy S23 FE, você vai encontrar uma bateria de 4.500 mAh. Referente ao peso dos celulares O Galaxy S23 Ultra, pesa 233 gramas e tem 8,9 milímetros de espessura. Já o Galaxy S23 FE, pesa 209 gramas e tem 8,2 milímetros de espessura. Referente à tela O Galaxy S23 Ultra, vem com uma tela Dynamic AMOLED, de 6,8 polegadas, Quad HD Plus, com 120 Hz. Com 500 ppi. Já no Galaxy S23 FE, você vai encontrar uma tela Dynamic AMOLED, de 6,4 polegadas, Full HD Plus, com 120 Hz. Com 403 ppi. Referente às câmeras No Galaxy S23 Ultra, você vai encontrar um conjunto de câmeras quádruplas, cuja câmera principal é de 200 megapixels. E mais duas câmeras de 10 megapixels telephoto. E a outra, é uma câmera de 12 megapixels ultra-wide. Já o Galaxy S23 FE, vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels. E mais uma câmera de 8 megapixels telephoto. E a outra, é uma câmera de 12 megapixels ultra-wide. Já na câmera frontal, o Galaxy S23 Ultra, vem com uma câmera frontal, de 12 megapixels. Já o Galaxy S23 FE, vem com uma câmera frontal, de 10 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy S23 Ultra, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Gen 2, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Samsung Galaxy S23 FE, você vai encontrar o processador Exynos 2200, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy S23 Ultra, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy S23 Ultra, ou Samsung Galaxy S23 FE? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima!